Onde que vai o ruco é? Ou o ruco é? É. É. Que ruco é? É. Isso é ruco. Hummm... É. O-o-o-o-o-o. É. 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 Eu não estou lendo hidrolar. A ressentir whom ele falou aqui, mas a film wasn't estado respondo, Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Então, é muito bom? Você não sabe? A gente não tem uma loquinha. Não tem uma loquinha. Não tem um alimento. Um alimento. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa é ae ae ae, 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 Batele, Batele, Quando usá, Ae etcétera, Desea que as caras, Pensem as caras, Se não fossem mais desigados, Não. Não, 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 não. Ei, E você vai falar, Não, não. O que vai dizer, O que vai? Por um sentimento, É, É, Queres o sentimento, É, Isso, Se, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.